Olá, amores! Hoje é o sétimo vídeo do canal e eu vim trazer para vocês uma receita muito, muito, muito saborosa. Uma receita que eu elaborei. Eu vi algumas maneiras de fazer, só que não gostei. Eu quis fazer a minha própria receita, então eu fiz uma tortinha Oreo, muito diferente. E eu espero que vocês gostem aí, tá? Me digam aí também se vocês estão gostando também dos vídeos. Eu sempre estou trazendo coisinhas para vocês. E agora eu vou deixar de papo, cortar por aqui e bora para a receita. Acompanhem por aí. Os ingredientes que vamos utilizar nesta receita vai ser uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, uma caixinha de creme de leite, 3 colheres de sopa de margarina, só que vamos colocar no micro-ondas para derreter um pouquinho. Aqui uma colherinha de café, que é aquelas pequenininhas, de essência de baunilha. Dois pacotes de Oreo. Eu, como a minha forma removível, de fundo removível é muito grande, eu vou utilizar essa forma aqui, que é pequena, assim. Ela é pequena mesmo. Vou utilizar ela e agora vamos direto ao preparo. Agora eu vou abrir todos os óreos, apesar de que quebrou aqui, né? Vou tirar o recheio, reserve o recheio, que nós vamos utilizar ele também. E assim, faça com todos os biscoitos. Gente, eu esqueci de falar para vocês, vamos usar um pacotinho também de gelatina sem sabor no recheio também. Vou separar pelo menos uns três biscoitos. Vou separar uns três. Que aqui, esse aqui também vai entrar no recheio também da nossa tortinha. E esses aqui, vou fazer a mesma coisa com aqueles ali. Então, ó, separei três lá e aqui vou tirar o recheio também. O recheio do biscoito também vai entrar no recheio da torta. Bom, agora aqui estão todos os meus biscoitos e agora vamos bater. Vou bater aqui no número dois e vambora. Bom, agora eu vou colocar a minha misturinha toda aqui. Tá bem trituradinho. Aqui eu deixei a gelatina hidratando. Vai ficar hidratando por um minuto e depois vamos levar por 15 segundos ao micro-ondas. Aqui tem cinco colheres de sopa de água para um pacotinho da gelatina. Então, vou deixar aqui hidratando e daqui a pouco eu vou colocar no micro-ondas por 15 segundos. Esse aqui é o recheio do Oreo. Eu também vou colocar por uns 15 segundos também no micro-ondas também para derreter isso aqui. Aqui foi o próprio recheio que tiramos do biscoito. Eu coloquei primeiro 15 segundos no micro-ondas e tirei, dei uma mexidinha e depois coloquei mais 20 segundos. Então, o total ficou 35 segundos no micro-ondas e ficou assim bem cremoso. E a gelatina também ficou também por 15 segundos também no micro-ondas. Então, vamos embora para o preparo do creme. O liquidificador está com o próprio pozinho do biscoito mesmo, porque também vamos colocar uns pedaços de Oreo aqui. Então, não tem problema não. Aqui eu estou acrescentando, colocando o leite condensado, o creme de leite, a gelatina, a essência de baunilha e agora vamos vir com o recheio do Oreo, que é o próprio recheio do biscoito mesmo. E agora vamos bater até misturar tudo, na velocidade 2 também. Aí eu vou reservar, deixar aqui mesmo e agora vamos embora para o outro ingrediente. Aqui para a nossa massa vai ser o biscoito triturado junto com as 3 colheres de sopa de margarina dissolvida. E agora vamos mexer isso aqui. Bom, forrei todo o fundo da forma. Só indico a vocês não usarem 3 colheres de sopa de margarina. Usa somente 2 por aí. Usa pouco porque eu achei que ficou muito remozinha, mas vamos assim mesmo. Primeira vez que eu estou fazendo essa receita, então vamos embora lá. Vou botar no forno, meu forno está pré-aquecido em 180 graus e vou deixar assar por uns 15 minutinhos. Aqui eu vou pegar o restante do biscoito que eu separei e vou picar. Vocês podem picar grosso ou bem pequenininho também. Aqui eu vou picar mais ou menos porque eu quero sentir um pouco o gosto. Eu quero que fique igual um sorvete de flocos. Vocês sentiam um pedacinho? Mas quem não quiser não precisa ou quem quiser botar bem fininha é só bater também no liquidificador ou no processador. Gente, essa receita foi eu que elaborei, não peguei de ninguém. Então é por isso que como é a primeira vez que eu estou fazendo um teste, então foi por isso que eu falei para vocês da manteiga. Mas, ó, ficou assim e vamos reservar. Lembrem quando eu falei para vocês que era para colocar menos manteiga? Deu certo, está muito duro, então a manteiga pode colocar as três colheres de sopa mesmo. Eu pensei que não ia ficar legal, mas ficou, está muito duro isso aqui. Então, podem colocar assim que deu super certo. Agora já está frio. Ó, o aspecto ficou assim. Se você estiver em forma de fundo removível, é melhor. Como eu não tenho, a minha é muito grande, então eu vou montar assim mesmo. Agora eu vou pegar o creme e vou jogar. Bom, agora eu vou colocar o biscoito trituradinho, né, picadinho, aqui no nosso recheio. Só dá uma mexidinha. Pode ser assim mesmo. E vou botar para gelar um pouco para endurecer. Meu esposo foi dormir e só está eu sozinha agora para gravar vídeo. Então, se ficar meio tremida, não reparem. Porque é muito difícil gravar com uma, usando uma das mãos só. Então, aqui o creme ficou bem durinho. Agora eu vou espalhar sobre a massinha, né. Pronto. Agora eu espalhei tudo. Vocês não deixem congelar quando, enquanto a massinha estiver esfriando. Vocês não deixem o creme congelar. Então, ficou assim. Agora sim eu vou botar no congelador por mais ou menos umas duas horas, uma hora, duas horas, por aí. Então, vamos para o congelador agora. Aqui não vai ter como eu desenformar, porque como não é de fundo removível, não tem como desenformar. Mas na casa de vocês com fundo removível, podem desenformar numa boa. Agora eu só vou quebrar uns biscoitinhos e decorar por cima também. Aqui eu estou esfarelando o biscoito, só para ficar com um acabamento mais bonito. Vocês se também quiserem só bater no liquidificador, pode, tá. Aqui eu quis uns pedaços assim para ficar mais crocante. E vocês podem colocar um biscoito. Esse aqui meu quebrou, está tudo quebrando. Mas vocês podem colocar um biscoito assim, decoradinho. Fica igual um sorvete de flocos. Agora eu vou partir. E daqui a pouco eu mostro para vocês no prato. Bom, aqui eu já cortei. E ficou muito bonito. Coloquei um biscoitinho, um óleo aqui em cima para decorar. Saiu um recheio. E olha que delícia. Aí o que eu falei para vocês. Esse biscoitinho que eu piquei na mão, vocês podem fazer um farelinho dele no liquidificador. Ali está a base do biscoito, né, que fizemos com manteiga. Com biscoito com a manteiga, o creme. E agora eu vou provar para vocês verem a textura que ficou. Bom, e agora vamos experimentar para ver como que ficou. Ficou um cremezinho. E biscoitinho. Vamos ver. Vamos ver. Gente, é muito, muito bom. O creme é uma delícia. Esse biscoitinho aqui ficou torradinho com a manteiga que eu pensei que ia dar errada, não deu. A baunilha que está no recheio, no creme, é muito bom. Esse biscoitinho em cima, o biscoitinho que está no creme. Gente, é muito diferente. Ficou uma delícia. Gente. Sinceramente, amei. Só não... A única coisa que eu não gostei foi o tabuleiro. Eu queria muito ter uma forma de fundo removível para pegar e desenformar e mostrar ele todo montado inteiro. Mas, infelizmente, como ainda não tem, só tem grandona, não deu. Mas o resultado, façam aí na casa de vocês. Que, olha, eu aprovo. Aprovo de novo. Então, como eu falei para vocês, foi eu que inventei. Porque eu vi de outras maneiras, não dessa que eu fiz. Eu amei. Não ficou enjoativo. Ficou uma coisa muito saborosa para vocês receberem as visitas aí de vocês. Façam. E depois vocês me digam o que vocês acharam. Meus amores, agora eu vou ficando por aqui. Vou comer. Meu amor, também está cheio de água na boca também para comer. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito, 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 muito. Hoje é o sétimo vídeo do canal. E eu peço para vocês que se inscrevam aqui no canal para ajudar na divulgação. Comentem, compartilhem com todo mundo. Dê um likezinho aí para mim. Me digam se vocês estão gostando dos vídeos. Tá bom, meus amores? Agora eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.